Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui para nos render ao poder do nosso Deus e clamar pelas tuas graças em nossas vidas. Se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós louvamos a Deus. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, pois assim você ajuda a crescer essa nossa corrente de oração e leva a palavra de Deus para mais pessoas. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração e nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz e traga a minha benção, em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos de Deus e confia. Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz e traga a minha benção, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por amanhecer mais um dia na tua companhia e poder testemunhar o teu poder em nossas vidas. Queremos, Senhor, receber a tua unção para nos abastecer de toda a tua glória e nos preencher com toda a tua graça. Perdão, Pai querido, por tantas vezes duvidar de ti e sentir medo do futuro. Tira de nós, Senhor, a nossa falta de fé, o egoísmo e as nossas preocupações. Ajuda-nos a colocar toda a nossa confiança no teu poder e nos entregarmos a ti completamente para fazermos a tua vontade. Sabemos, meu Deus, que na tua palavra o Senhor nos pede para entregarmos a ti todos os nossos medos e ansiedades, pois o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, escolhemos hoje descansar em teus braços e querer que as nossas vidas estão em tuas mãos. Guie os nossos passos, meu Deus, abençoa as nossas escolhas e nos livra de todo o mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós começamos este dia rogando pela tua proteção, para que cubra os nossos lares e os nossos familiares de todo o mal. Ajude-nos a lembrar que tudo o que acontecer neste dia tem um propósito e que não há nada que o Senhor não possa resolver. Por isso, abençoa, Senhor, cada passo que vamos dar, cada decisão que iremos tomar e nos concede a saúde e a tranquilidade diante de todos os desafios. Obrigada, Senhor, por nos dar esta chance de viver mais um dia guiado pelos teus ensinamentos. Abençoa, meu Pai, todo o pão que nos alimenta e nos guarda de noite e de dia. Pai querido, traga paz para os nossos corações e a felicidade para os nossos caminhos. Fortalece o nosso espírito, Senhor, pôs a tua mão sobre as nossas feridas e venha curar a nossa dor. Amplia, Senhor, a nossa visão até onde não estamos conseguindo enxergar. Não deixe, Senhor, que o desânimo nos impeça de caminhar e nos ajude a não desistir jamais. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 142, versículos 6 e 7, e diz assim da atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos cansados e abatidos de tantas lutas e provações. Traga-nos o refrigério, meu Deus, e nos livra dos que nos perseguem, pois são mais fortes do que nós. Rendemos graças a ti, meu Pai, e te clamamos que tenha bondade sobre a nossa vida. Vem agora, Pai querido, sobre este casamento e restaure esse amor de volta. Que todos estes casais sintam agora a tua presença e que a tua obra comece a se cumprir nesse lar. Abençoa, Senhor, os nossos filhos e tira todo homem mal e se aproximar deles. Traga saúde, Senhor, para os que estão agora em hospitais, necessitando do teu agir. Vem agora com a tua cura e traga o alívio do teu refrigério para todos eles. Toma os nossos corações em tuas mãos, meu Deus, e tira todas as nossas dores e aflições. Derrama o teu poder sobre nós, Pai querido, e nos faz descansar em tuas águas tranquilas. Guia-nos para os teus bons caminhos, meu Deus, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizesse a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão imparecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Pataloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos cada pedido de oração, que foi feito aqui neste canal. Entra agora, Senhor, com a tua providência em cada pedido, e visita cada coração aflito e angustiado. Livra-nos, Pai querido, de todos os assaltos, acidentes e balas perdidas, e venha agora com a tua proteção sobre nós. Colocamos agora, Senhor, a nossa vida profissional em tuas mãos. E que o Senhor nos traga o sustento e a nossa fonte de renda para a nossa família. Abra todas as portas e caminhos da nossa vida, e vai trazendo as melhores chances de crescer e prosperar. Traga ajuda, meu Pai, e o auxílio que tanto necessitamos, para ter uma vida farta e abundante que o Senhor nos prometeu. Abençoa, Pai querido, a nossa casa, a nossa família, e seja a fonte de bênçãos em nossas vidas. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.